Xô, 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 Xô Na ilha encantada de sol e calor Plantas coloridas, tem fruta, tem flor As crianças cantam de uma só vez Choupita, panpeira, uva ou maçã Quero ouvir outra vez só vocês Xô, 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 Xô Chô, cacaô, chô, chocolate Chô, 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 cacaô, chô, chô, chô Chegando na praia, logo pude ver Muitos caranguejos querendo morder Tentei escapar, mas escorreguei Chô, caranguejo, eu sou seu amigo Vem cantar comigo, um, dois, três Chô, cacaô, chô, chocolate Uma cocada eu te dou, um chocolate você me dá Chô, cacaô, chô, 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 chocolate Grin, quiqui, quero que eu make you win La, na, na, oba, oba, ba Chô, cacaô, chô, chô, chocolate Chô, chocolate Chô, chocolate